E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com mais um vídeozinho hoje trazendo o 29º episódio daquele semi-detonado, mas que maluco de The Witcher 3 Wild Hunt. Estou jogando aqui no PC Personagem da Vez, esse que está correndo nas vielas de 9 grade para vocês. O nome dele? Bruxão Geraldo da Morívia. E vamos continuar hoje com a missão principal que se chama A Peça é o Ideal. Digo, bora. É agora, meu povo. O menino está brincando ali, hein? Do que ele está brincando? Ele está brincando de ser um guerreiro. Que bonito. Vamos contar a Priscila o que eu descobri sobre Dudu. Cadê a Priscila? Ela está no andar de cima. Como sempre, a Priscila está no andar de cima. Está lá no quarto dela. A gente já visitou-a em outra ocasião. É nesse quarto aqui. Isso mesmo. Ela está sentadinha de boa, perna cruzada, só me esperando. Acho que sei como libertar o Dandelion. Tem um plano, mas vamos precisar do Dudu. Temos que encontrá-lo. E que plano é esse? O nosso amigo Duplice vai assumir a forma de Meng e ordenar que Dandelion seja transferido para Oxenfort. Podemos pegá-lo no caminho. Genial. Mas como você pretende encontrar o Dudu? Vocês são amigos. Tem alguma ideia de onde ele possa estar se escondendo? Quando se trata de um Duplice, a questão nunca é onde, mas como quem? No passado, quando tinha problemas, ele desaparecia e reaparecia pela manhã como outra pessoa. Mas desta vez... Desta vez ele não retornou. Temos que convencer o Dudu a parar de se esconder. Precisamos convencer o Dudu a se revelar. Algum amigo com o qual possamos entrar em contato? Alguém em que ele confie? O Dandelion, a trupe de Irina Renardi e só. Sério? Não tenho certeza que ele tinha outros amigos. Passava a manhã e tarde com a trupe no palco ou na plateia. Talvez uma peça seja o ideal. Quem sabe possamos usar uma peça? Colocar uma mensagem para o Dudu em algo, sabe? Para atraí-lo. Temos que escrever uma peça completamente nova desde o começo. Vamos escrever uma peça para atrair o Dudu? Tudo bem. Podemos começar a trabalhar na peça. Certo. Acho que podemos começar a escrever a peça. O importante é convencer Dudu de que ele pode confiar em você. E de que queremos libertar o Dandelion. A mensagem deve ser clara, mas naturalmente mesclada à essência dramatúrgica da peça. Ou seja, precisamos de uma estrutura dramática adequada. Está acompanhando? Sim. Totalmente entendido. Sim. Entendido. Um conto sobre um bandido charmoso, mas impiedoso. E o duplice que o engana. Agora o duplice precisa se esconder e só pode contar com a ajuda do seu amigo. Que é um bruxo. Que por sua vez está disposto a fazer qualquer coisa para salvar a sua fe... Não. Melhor. Sua amada. O que acha? Faz sentido. Eu gostei dessa... Ideia toda aí. Sua ótimo. Acha mesmo? Lorenzo Molha? Sim. Talvez não. Espera. Já sei. Vamos armar a história do oriço de Elenvaldi. Amantes secretos. O seu noivado. Uma maldição. Uma rainha má. Passinos à meia-noite. Mas... Então, ele revela o seu rosto. Ele é um monstro que está lá para roubar a princesa Pavita. Querem matá-lo, mas naquele instante aparece um bruxo. E tudo termina maravilhosamente. Então é isso, sim? Queria dizer alguma coisa? Precisa de um bom título. Precisamos de um bom título. Ouso dizer que isso é mais importante do que a história. Tenho algumas ideias. Talvez você possa escolher. A redenção do dúplice e o metamorfo resgatado, o triunfo do bruxo. Qual prefere? Com certeza, a segunda opção é melhor. Um metamorfo resgatado, o triunfo do bruxo. Enfatiza bem a mensagem que queremos passar. Então é uma comédia. Estava pensando em algo dramático, mas se preferir algo mais leve... Escute, só decida e eu vou dar um jeito. Drama ou comédia? Vamos tentar fazer uma comédia, vai. Acho que a comédia é mais segura. Muito bem. Tenho trabalho a fazer. E você... Escolha um cantinho, sente-se e leia em silêncio. Ou só pense. Está bem? Está bem, já que não precisa de ajuda para escrever. Geralt, espere. Uma rima para bruxo. É... Um luxo? Ah, só fique quieto. Luxo rimou com bruxo. Qual que foi o problema? Ele acabou dormindo algumas horas depois. Poderia fazer uma pequena obra-prima com isto, se tivesse mais tempo, mas... Então, como vai ser isso? Não sei. Estava contando com reconhecê-lo pela sua cicatriz. Primeiro, precisa levar o roteiro para a Madame Irina. Tem certeza que sabe onde encontrá-la? A trupe está se apresentando no pátio do açougueiro, saindo pela praça principal. Encontre-nos mais tarde. Até mais. Beleza! A gente já conseguiu escrever uma peça. Na verdade, quem escreveu totalmente foi ela, a Priscila. Vamos ler aqui. Um metamor foi resgatado. As falas. Bruxo. Matar a fera mais temível. Tudo minha espada corta. Alegre, ousado. Entendi. Tem a fala e... Qual vai ser o sentimento dele? Quem sabe ele se esconde dentro dos convidados? Temeroso. Parece que o coração dos homens pode até, por monstros, nutrir amor. Será que eu tenho que decorar, mais ou menos, qual vai ser o sentimento dele em cada uma das falas? Mas tudo bem. Temos que levar o roteiro para Irina Renardi. Não é a Irina de carinho, é a Irina Renardi. Tem que falar com essa pessoa para entrar? É aqui que a trupe da Madame Irina se apresenta. É, mas só pode entrar com o ingresso. É certo que não tem peça agora, mas os atores estão ensaiando. O processo é interessante de se observar. Então, quer uma entrada? Não tem peça. Você que disse. Ainda pode comprar uma entrada. E então? Precisa de uma entrada? Vou ter que pagar 50. Vou querer uma. Sim, uma. Tony, só fique fora de vista, certo? Os atores ficam bem tímidos enquanto ensaiam. Fora de vista? Como é que eu vou ficar fora de vista? Vamos conversar com essa pessoa aqui, Irina Renardi. Madame Irina, podemos conversar? Geralt de Rivia. O Dandelion nos contou tanto sobre você. Ele está com você? Não. Mas espero trazê-lo de volta em breve. Estou aqui para falar sobre o Dudu. Vamos falar no meu quarto, nos fundos do teatro. Lá não seremos perturbados. Chamou na xinxa. Como posso ajudar? Não vimos o Dudu ou o Dandelion recentemente. Eu gostaria de fazer uma peça. Quero montar uma peça. Algo que realmente chame uma multidão. Entendo. E você espera chamar a atenção do Dudu também, trazê-lo até aqui. Então precisa ser uma peça completamente nova? Soa interessante. Darei uma olhada com gosto. Mas temos que pensar em como espalhar a notícia e organizar proteção. Com seguranças. Se importaria em cuidar desses assuntos? Como que eu ajudo a promover a peça? Como posso ajudar a espalhar a notícia sobre a estreia? Bem, gostaríamos que a cidade inteira soubesse. Então certamente temos que falar com os trovadores. Quem são os trovadores? Artistas de rua. Faça que anunciem a estreia e até mesmo os mexilhões do porto vão ficar sabendo. Onde os encontro? Eles costumavam ocupar os quartos nos miúdos. Numa casa. Mas não sei se ainda estão lá. Não os vi nas ruas recentemente. Podem ter pendurado as meias calças. Vou ver se os encontro. E se trabalharão para nós. Para que os seguranças? Acha que precisamos de seguranças? Uma peça sobre dúplices pode ser controversa, mas seguranças seriam absolutamente necessários? Não sei se você assistiu muitas apresentações, mas em Novigrade o público pode ser bastante difícil. Maçãs, tomates, ovos podres e esse tipo de coisas? Machados, cutelos e tijolos, na verdade. Está bem. Sabe de alguém adequado? Quem sabe no porto? Certamente vai encontrar homens dispostos a qualquer trabalho por algumas coroas. Valeu, até mais. Obrigado por ajudar. Voltarei quando encontraram inseguranças. Até mais, então. Resumindo a nossa conversa com a Irina Renardi. Eu vou ter que encontrar algumas seguranças para ajudar a manter a integridade física dos atores durante a peça. Porque o pessoal de Novigrade costuma ser um pouco violento. E também vou ter que conversar com alguns trovadores. Para que eles possam também participar na divulgação da peça. Para todo mundo ficar sabendo que a peça vai ocorrer. Ok? Eu digo bora. Vou primeiro recrutar malabaristas da trupe chamada Trovadores. Bora lá. Cheguei na casinha deles. Já estão tocando uma bela cancioneta. Estou procurando pelos trovadores. Estão aqui. É óbvio. São eles. Estou procurando pelos trovadores. Eu os encontrei. Não temos dinheiro. Deixe-nos em paz. Acho que há um mal entendido. Desculpe. Achamos que o proprietário tinha mandado outro bandido para coletar o aluguel. Tenho um trabalho para vocês. Não quero o seu dinheiro. Na verdade, estou disposto a pagar se vocês aceitarem espalhar a notícia da nova peça da Madame Irina. Temo que não seja possível. Desde que estreamos a nossa fatídica balada sobre o Santo Emelfarte, ignora fé e boa conduta, devora toda a comida, usufrui de velhas putas. A quadrilha do gordão está nos assediando sempre. A quadrilha do gordão? Bandidos comuns pagos pela igreja. A cidade está cheia de grupos assim agora. Eles ameaçaram a missa. Disseram que arredondariam as orelhas pontudas dela com uma faca. Não nos deixam tocar. Espantam os nossos espectadores. Destroem nossos instrumentos. Recentemente, andam do lado de fora da nossa casa. Não sabemos... Vocês espalhariam a notícia da peça se eu ajudar com o gordão? Tá bom. Se eu livrar vocês do gordão e os homens dele, vocês espalhariam a notícia da peça de Irina? Claro! Mas não vai ser fácil. Não tem como falar com esses. Não sou muito bom de papo mesmo. Vou ter que me livrar dos bandidos que estão rondando a casa dos trovadores. Eles estão por aqui. O objetivo já está aqui embaixo. Será que eu vou tentar conversar primeiro com eles? Deixe os trovadores em paz, rapaz. Deixe os trovadores em paz. Os vermes que insultaram o hierarca Emelfart. Chamaram ele de devasso. Prefiro ser engolido pelo fogo sagrado. Deixe eles em paz. Usando o Axie. Pagamento para eles irem embora. Ou briga. Eu vou usar o Axie. Mas eu não estou em dúvida se isso vai funcionar. Vamos ver. Sabia que ia dar problema. Não estava com cara que ia funcionar direito esse negócio. Então eu vou de Igne. Como sempre. Esse bandido aqui é mais fraco. Esse outro aqui é o mais fortão. O que houve? Saíram correndo? Ah, que luta. Você mostrou a eles como é. Uma, duas, nas costas. E aí vá, bem nas fuças. Finalmente poderei sair de casa sem me esconder por trás de um capuz. Obrigada. Muito obrigada. Ora, vamos. Não foi nada. Ah, foi algo sim. E não ouse pensar que esqueci da nossa promessa. Vamos falar bem da peça da Irina até perder a voz. Quanto eu lhe devo? Nenhum centavo. Você nos ajudou. Não vejo motivo para não ajudarmos. Vamos chamar metade da cidade para ver a peça. Espere e veja. Mais uns preparativos rápidos e estaremos nas ruas. Até a próxima. Firmeza, trovadores, recrutados. Gostei. E agora temos que seguir para as docas e contratar seguranças para a peça. Estou aqui no objetivo nas docas de Novigrade. Bem nesse cantinho. E cadê as seguranças? Quem vai falar comigo? Esse maluco aqui? Não. Boa luta. Bela movimentação. Está me desafiando ou vai querer enfrentar o Raul? Um bruxo contra a fera de Metina. Instinto assassino contra a fúria primordial. Do nada eu arranjei uma briga. Eu tenho um trabalho para vocês de segurança. Gostaria de contratá-los. Estamos apresentando uma peça. Precisa que lutemos no palco? Na verdade quero que sejam seguranças mantendo a paz. Garantindo que ninguém termine levando uma surra no palco ou fora dele. Pediu para os caras errados. Nós só distribuímos porrada. Eu pago. E se eu lutar e vencer? Vou tentar conseguir isso aqui de graça. 70 é bastante dinheiro. Que tal uma aposta? Se eu vencer o Raul, vocês trabalham para mim de graça. Sabe, o Raul não é fã de teatro. Foi um romance que não deu certo. Não entrarei em detalhes. Vai precisar de algo especial para vencer. Que tal o seguinte? Lute contra nós dois ao mesmo tempo. Será a luta do século. Um bruxo contra o dragão de duas cabeças de Metina. E se eu perder? Haha, você vai perder. Mas ainda faremos o serviço. Você só vai ter que pagar o dobro. É arriscado. Mas eu estou de acordo. Eu vou para a treta. Afinal, a gente não pode abaixar a cabeça. Está bem. Lutarei com os dois ao mesmo tempo. Cospe a grana primeiro. Se perder, ela é nossa. Tá bom. Toma aí o 140, vai. O dobro do que recebe, como prometido. Mas se eu vencer, recebo de volta. Raul, acabe com ele. Tenho algo especial preparado. A aposta é alta. Vamos pegar o bicho. Sofus, o touro. O bicho é grande. O bicho é bravo. Agora que eu percebi que está vindo os dois ao mesmo tempo. Mas está tranquilo. Tentar matar primeiro esse Tofus aí. Só não se afobar que a luta é fácil. Mas que joelhado, hein? Muito Muay Taizeiro esse bruxo. Estou gostando. Geraltzinho está demais. Tomei uma das costas, rapaz. Um foi derrotado. Só falta o Raul. Ficou no canto e já era. Aí a luta ganha. Uou! Só tomei um soco. Não é com frequência que levamos uma surra dessas, hein, Raul? O cara não fala, mas posso ver na cara dele. Ele gostou de você. Está na hora de descansarmos. Vamos guardar o que quiser. De graça, hein, Raul? O seu dinheiro, pegue-o de volta. E não se preocupe. Vamos estar lá antes de a dança começar. Demorou. Os caras têm palavra. Fale com Irina Renardi para começar a peça. Mas primeiro eu vou dar uma meditada, porque fazer uma peça de teatro às 10 da noite com uma chuva dessa não vai aparecer ninguém, não é verdade? Aí sim, gostei. Vou lá falar com a Irina. Já estou lá no teatrinho da trupe e vou conversar com a Irina. Só tenho que achar onde ela está. Está dentro da casa. Está ali. Deve estar estudando o texto. Olá, Irina. Vamos discutir o texto. Vamos ter que decorar as falas. Queria falar sobre o texto. Não está mal escrito. Na verdade, eu gostei. Estava preparada para baixar as minhas exigências para ajudar o Dudu. Mas pode ser que tenhamos algo bem interessante aqui. Já sei bem quem fará o papel de empregado, o bruxo e a rainha. Só não sei quem deverá ser o príncipe e quem é a princesa. Quem vai ser o bruxo? Quem vai ser o bruxo? Não sei. Quem vai ser o bruxo? Um amador. Será minha primeira vez trabalhando com ele. Mas tenho certeza que ele se dará bem. Um novato da trupe? De certa forma... Ah, pare de fingir que não sabe. Estou falando de você. Boa ideia, vai. Vamos lá. É uma boa ideia. Duvido que tenhamos aplausos em pé, mas o Dudu me verá. Isso é o que importa. Mas você fará um esforço, certo? Pelo menos aprenderá as suas falas? Vou tentar, é claro. Vamos falar sobre a princesa. Então, sobre a princesa. É um papel pequeno, mas é importante. Alguma ideia de quem deva interpretá-lo? A Priscila seria a opção mais óbvia. Ela é jovem e bonita. No entanto, eu tenho mais presença de falco. Tá se achando. Eu posso discordar e mandar que seja Priscila. Eu vou falar pra colocar Priscila mesmo. Vamos botar a Priscila para interpretar. Não se ofenda mais a maioria. Dá mais valor à aparência do que ao talento. Eu entendo. Eu a avisarei. Tenho certeza de que será ótimo. Ficou um pouco ofendida. E o príncipe? Quem será? Então, quem você acha que vai ser o Príncipe Dúplice? Estou com dificuldade para decidir entre dois candidatos. Abelard Rissa seria a escolha segura. Faz parte da trupe há tempos. Tem uma técnica impecável. Mas ele não conquista as audiências. Quem é a sua outra opção? Maxime Bollier. É um ator espetacular. E o público o ama. Mas, infelizmente, nunca se sabe se ele vai aparecer sóbrio. Ou se ele sequer vai aparecer. Eu vou pelo Maxime. Mesmo se estiver bêbado, o que vale é fazer sucesso. Vamos arriscar e dar o papel ao Maxime. Ah, ele tem sido bom recentemente. Quem sabe não nos decepcione. Consegui montar o elenco. Certo. Consegui montar o elenco. Parece assim. Preparado para mergulhar de cabeça em sua carreira como ator? Só se for agora. Podemos começar. Dei uma olhada no roteiro, de curiosidade. Podemos começar quando for. Até mesmo agora. Bem, não temos tempo a perder. Vamos para o palco. Zoltan, o que está fazendo aqui? A Pri me contou que vocês estão montando uma pressa. Com você no papel principal. Não sou o protagonista. Aí pensei comigo mesmo. Antes de raspar a barba do que perder esta. Conta aí, bruxo. Vai vestir meia calça e braguilha? Vamos, Geralt. Você tem que se concentrar antes de subir no palco. Boa sorte. Valeu. Zoltan. Grande amigo. Caras e senhores, cidadãos honrados da sagrada cidade de Novigrad, boas-vindas. Temos para vocês uma comédia sensacional. Chama-se Um Metamorfo Resgatado. O triunfo do bruxo. O triunfo do bruxo. Os atores. O bruxo Geralt, como ele mesmo. Catarina, como a rainha. Leo Ripp, como humilde servo. Interpretando o príncipe para o deleite da audiência. Maxime Pilière. E, como a princesa, a adorável trovadora, com voz de roxinol, Priscila. Boa. Tipo o Gilberto Barros apresentando. O gatinho. Será que o gato é o duplice? Não, ele não consegue se disfarçar de gato. Majestade, o caçador de monstros acaba de chegar. Respondeu a seu chamado e irá lutar. Faça que entre. Devo falar com ele. Mas antes, um vinho. Para resolver toda a testilha. Bruxo. É deveras delicado o trabalho que terá. Pois no banquete desta noite, um monstro aparecerá. Fique de guarda. Cuidado. Mate a fera quando a vir. Terá o prêmio sobre minhas melhores almofadas. Não irá resistir. Mato monstros por prazer ou matar a fera mais temível? Esse aqui. Matar a fera mais temível. Tudo minha espada corta. Matar é a minha vocação. O dinheiro não me importa. Pessoal não riu não. Ele engoliu a isca. Esse bruxo zombeteiro. Farei com que o jovem revele o seu rosto verdadeiro. Com o monstro revelado, eis que o bruxo avança. A fera ele matará, colocando a sua cabeça em uma lança. Ah! A minha garota terá pena do seu amor, essa fera. Mas pelo menos comerá um banquete antes de ter o que lhe espera. Reunidos que estamos, nobres e justos, com certeza. Para celebrar, neste dia, o noivado da princesa. Porém, não vejo, nem ouço, nenhum monstro. Quem sabe dentre os convidados, talvez ele tenha se escondido. Quem sabe dentre os convidados. Quem sabe ele se esconde dentre os convidados, temeroso. Meu amor, há muito ocultamos as chamas do nosso belo amor. Há meses contém o desejo ardente de meu falo. Esta noite isso termina. Seja minha esposa, esse é o meu pedido. O cara está bebaço. Eu colherei o fruto da sua virgindade. Ah, meu amor. Sim, sim, sim. Espere. Devemos brindar a este momento feliz com vinho. Senão, uma maldição terrível pode estar no nosso caminho. Ah, não é vinho. É uma bebida com prata. Os meus intestinos se contraem, parindo uma fera ingrata. Veja, não é um príncipe. É um duplice impostor. Se a moça o ama, parece que o coração dos homens... Parece que o coração dos homens pode até, por monstros, nutrir amor. Acertei. Veja, bruxo. A fera que lhe falei, afinal. Usa tua espada. Vá em frente com um golpe letal. Pare. Pare. Seja ele fera ou homem, é meu noivo, meu amado. Embainhem as espadas. Temem um duplice e falta de neurônios. Mudar a sua forma não faz dele um demônio. Não é a carne que faz ser um monstro alguém. Mas sim, a falta de moral... Acho que é o coração viu. Mas um coração viu como o que este vilão tem. Bruxo, é verdade. As suspeitas deste maldito minaram a minha mente. Com este plano proscrito. O duplice deve viver. E com minha filha irá casar. Monstro ou homem, importa apenas que ela está a amar. Este é o fim da nossa história. E eis a sua moral. Não é monstro. Amem os seus duplices. Eu acho que o certo é não é monstro a fala. Não é monstro quem pode mudar de forma, afinal. O bruxo é justo. E do duplice amigo verdadeiro. Mas tu, jovem terrível, serás um prisioneiro. Guarda. Chame a guarda. Removam o traidor já. Ei, ouviram a ordem da princesa? Venham aqui. Vamos então, amigo. Para cima, para o palco. Jogue o traidor desgraçado no calabouço. Não tema. No fim, todos viverão felizes para sempre. À noite, casaram-se o duplice e a princesa. O coração do servo derreteu-se. Ele chorou com presteza. Duplices na fogueira! Queimem todos! Chega disso, amigo. Não pode ver que é só diversão. Um carnissal é uma comédia. Um carnissal poderia ser o príncipe? Relaxa, pelo amor dos deuses. Aê, sucesso! Além de tudo, um bom ator, hein? Ganhei 25 de experiência. Geralt, você me reconheceu. Como fez? Saudações, Dudu. Ouvi falar da lembrancinha que o filho da puta deixou na sua cara. Então, você sabe de tudo? Você viu a Ciri? Não. Ainda estou procurando por ela. Geralt, sensacional! Você foi ótimo. Não rio tanto há séculos. O pessoal não acreditará quando contar. Explica uma coisa. Como você e Dandelion conseguiram desagradar o Helven, o filho da puta e a guarda do templo ao mesmo tempo? Não é como se fosse planejado. Como conseguiu escapar depois da luta com o filho da truta? Eu fiquei em dúvida disso mesmo. Eu sei que a Ciri voltou ao filho da puta pra te procurar. Como conseguiu escapar? Corri atrás dela tentando acompanhar, mas... Eu teria sido um fardo. Ela me chamou, me implorou que mudasse de forma e desaparecesse. Tentei encontrá-los, a Ciri e o Dandelion. Foi como se tivessem virado o fator. Temendo pela vida, mudei todos os dias. Sempre alguém diferente. Até considerei virar a Ciri para enganar os que a seguiam, mas... Calma, Maria Molle. Geralt, quando você viu a Cirila pela última vez? Faz um tempo, não faz? Faz tempo. Sim. Pra mim também. Ela deve estar bem crescida agora. Dudu, faz um favorzinho pra gente. Mostre-nos a Ciri por um instante. Geralt? Pode mostrar, não tem problema. É melhor. Mude. Transforme-se nela. É estranho. Vocês dois me olhando de olhos arregalados. Já deu? Podemos soltar o Dandelion com a sua ajuda. Achamos que podemos soltar o Dandelion. Só precisamos da sua ajuda. O que posso fazer? Assuma a aparência do Meng. Então vá e dê a ordem para transferir Dandelion para Oxenfort. Vamos preparar uma emboscada em uma campina no caminho. Tiraremos Dandelion do comboio enquanto ele anda. Espera, não tão rápido. Como vou ser o Meng? E eu não faço ideia de onde o Dandelion está preso. Você vai ficar bem, cara. Escute, você consegue. Acham que Meng está desaparecido. Você pode inventar a história que quiser. Os meus rapazes e eu vamos ficar de Togaya na Ravina. Geralt vai se juntar a nós e vamos esperar o seu sinal. Mas como vou entrar em contato com você como Meng? Como avisar que o comboio partiu? Vai precisar dar um jeito. Vamos. Astúcia é o seu apelido. Então, estamos entendidos? Tudo para a ilha do templo agora. Agora, vou juntar o meu grupo e estaremos esperando por você, Geralt. Sim, encontro vocês na Ravina. Opa, espera, calma. O que vem depois? Espero que não pensem que continuarei como Meng, vivendo como Chapé, queimando hereges aqui e ali para manter as aparências. Não. Quando terminar, esperamos vê-lo no Alecrim e Tomilho, onde nos encontraremos. Me gira a cara como gambás. Então, combinado? Vamos trabalhar. Demorou. Você esteve ótimo. Nem mesmo um erro. O que você achou da performance em geral? Duvido que o público tenha entendido tudo. Mas isso é de se esperar. Mas estou contente que os trovadores espalharam a notícia. Foi um público e tanto. Que pena que Maxine subiu ao palco bêbado no fim das contas. Alguns espectadores exigiram o dinheiro de volta. Aqui está a sua parte. Devo admitir que o seu estilo de atuação, bem, ele é bastante... minimalista. Você estudou em algum lugar? Em Caer morre. O mínimo de expressão significa maior efeito. Obrigado pelo dinheiro. Cuide-se. Conseguimos finalizar a missão. Eu acho. Finalizamos, sim. Show demais. Ganhei um de experiência. Só isso. 20 coroas. Coroas. 30. Mais experiência. 7. 50 coroas. Por que eu estou recebendo tanta coisa? Missão atualizada. A peça é o ideal. Completada. Duas horas para completar a missão. Agora liberou mais uma missão que é um poeta sob pressão. Encontre-se com Zoltan no local da emboscada. Então a gente já vai fazer uma emboscada para conseguir pegar o Dundaleon. Em breve iremos encontrar o Dundaleon, hein? Até que enfim chegou essa hora. E aí conseguimos recrutar também o Dudu, que é amigo do Dundaleon e da Ciri. E ele é o Duplice. Ele vai se fingir de Meng para poder ter acesso à prisão onde está mantido o Dundaleon. Porque ele tinha feito aquele roubo lá do cofre e tudo mais. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu acho que eu não errei. Tem uma fala lá. A mulher falou que eu não errei as falas. Nossa! Que coisa, não? Eu achei que eu estava errando, mas acertei todas. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha, o favorito, o comentário bonito. E se inscreve no canal se não está inscrito. Nosso bruxão Geraldo da Bolívia vai ficando por aqui. Vamos embora. Até a próxima. Fala, Lu! Tchau!